Tem Goiás no meu coração, na primavera e verão, no outono e no inverno. Goiás é um chão sagrado, Goiás é abençoado, pelo divino Pai eterno. Goiás é um chão sagrado, Goiás é um chão sagrado, Pai eterno. Goiás é um chão de umarota, Goiás é um chão sagrado, Goiás é um chão sagrado, Pai eterno. Terra de lindas morenas, Perfeitas flores humanas, É a terra do progresso, E de gente hospitaleira, que deixa seus visitantes, cativos a vida inteira Corre no chão de Goiás, rios de águas cristalina E as belas flores nativas, enfeitam suas campinhas Seus bosques, vales e montes, tem uma rara beleza Parece um quadro pintado, que lhes nos dá na torreza Chão sagrado de Goiás, terra hospitaleira do nosso Brasil As belezas de Goiás, não cabem numa canção É o grande estado central, desta gigante nação Nossa querida Brasília, que em cantos sem iguais Com amor foi construída, no cantinho de Goiás Com amor foi construída, no cantinho de Goiás